O pôr do sol, 5 horas da tarde, depois de ter passado um furacão, mas passou um furacão bravo, não deu nem pra sair ontem. Ó, o vento ainda. Uau! Hoje fez um... fez 33 graus de calor. Nossa, olha como tá. Ó. Chega de furacão. Pelo amor de Deus. Olha. Vixe, o vento tá fogo. Ai! Tu vê as árvores? As árvores. E lá embaixo tem um bonito. Uau! O pôr do sol é muito bonito. Mas sem vento, né? Olha. Vixe. Uh! Uh!